Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista, meu nome é Caio Spirandelli. Meu nome é Bruno Marcela e antes do Caio apresentar o nosso convidado, como de prática vou passar os recadinhos aqui para vocês. Para quem está assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de curtir, ativar o sininho e seguir a gente no canal. Se você está escutando pelo Spotify, também segue a gente aí para ajudar a gente no crescimento nessa plataforma. Nós temos também o canal de Apoia-se, para quem não sabe, a gente tem uma forma de vocês ajudarem a gente pelo canal de Apoia-se e quem se torna membro tem seus benefícios de fazer parte de um grupo da gente no Telegram, ter acesso às informações exclusivas, os novos entrevistados e trocar uma ideia com a gente por lá. E todas as referências aqui do episódio que o nosso convidado for falando, a gente vai estar disponibilizando na descrição do episódio. É isso aí, Caio. Beleza, hoje a gente está com o Federico Antônio Genesini, ele possui graduação em Física pela USP, mestrado e doutorado em Tecnologia Nuclear também pela USP, atualmente pesquisador do Instituto de Pesquisa Energética e Nucleares, que é o IPEM em São Paulo. Tem experiência na área de Física Nuclear, com ênfase em medidas de dados nucleares, aplicações nucleares e instrumentação nuclear. Hoje ele é gerente do reator de pesquisa do IPEM. Então, Federico, obrigado por acertar o nosso convite e bem-vindo ao Universo Generalista. Eu que agradeço o convite. Um prazer falar com vocês. Prazer. E assim, para começar, a gente sempre pede para o convidado falar um pouquinho sobre o seu histórico. Então, o que te inspirou a estudar Física e depois cair mais para essa área de Tecnologia Nuclear? Inspiração para Física? Na verdade, eu estava no colegial quando foi lançada a revista Superinteressante. E essa revista soltava aquelas partes da teoria de Einstein, ela passava muito sobre relatividade, os infográficos que ela postava. Era muito legal, tudo muito novo. E eu comecei a me interessar pelaquilo. E aí, depois, um professor da Física que era amigo da família deu um livro para a gente ler. Eu li e também me interessei mais. E aí, me inscrevi na Física, mas assim, porque eu gostava, não tinha nada, não imaginava qual seria a carreira que ia ser seguida. Mas aí, depois, eu percebi que eu queria fazer bacharelado na área de pesquisa e as coisas vão acontecendo. A oportunidade aparece aqui para você fazer uma iniciação científica, que é onde o aluno da graduação começa a fazer seu estágio na pesquisa. E aí, depois, você vai aparecendo a oportunidade e você vai entrando. E quando eu dei por mim, eu já estava aqui. Legal. E não teve nenhum estímulo específico em relação à energia nuclear que te motivou? Em relação à energia nuclear, da parte de geração de energia, não. É que a energia nuclear é um pouco mais ampla do que a parte de eletricidade, né? A gente usa a energia que o núcleo produz para várias outras coisas. Mas, particularmente, eu não peguei nenhum programa de incentivo. Existiu na década de 70, começo da década de 80, um incentivo muito forte governamental para essa área do programa nuclear. Mas, particularmente, quando eu me informei, não. Já era uma área que estava um pouco abandonada nessa parte energética. Mas o programa que teve, quando foi assinado o acordo com o Brasil-Alemanha, muitas pessoas ganharam bolsa, foram para fora do país para aprender e trouxeram de volta conhecimento. Esse pessoal teve, sim, um incentivo bacana. Mas, hoje em dia, está complicado. Essa área não tem muito incentivo. Inclusive, depois para o aluno se fixar, né? Depois que ele se formar e tudo para ele conseguir uma colocação, não é tão simples, né? É um pouco restrito. E não existe um apoio forte do governo no programa nuclear. Entendi. Beleza, Frederico. E para a gente começar o nosso bate-papo em relação a essa temática, você poderia passar para a gente o que é o reator IEAR1? E como é o seu funcionamento, né? Se você conseguisse passar para a gente esse processo aí de ponta a ponta, de como funciona o reator. Ponta a ponta, eu posso tentar, né? Então, é um reator chamado reator de pesquisas. A gente tem dois tipos de reatores. Reator de potência, que é o que vai produzir eletricidade. É uma usina termoelétrica. Ele usa calor para gerar eletricidade. E a gente tem o reator de pesquisas. Então, esses dois reatores, eles são baseados na fissão. Basicamente, a fissão do urânio, que é o fício que está mais abundante aí na natureza. É o elemento que sofre fissão mais abundante. Então, a gente pega o urânio 2, 3, 5, que é dos urânios o mais fácil de se fissionar. E aí, a gente produz um combustível próprio para isso, que a gente faz um enriquecimento. Isotopicamente, existe uma porcentagem muito pequena desse urânio que é fício. Na natureza, o urânio, o elemento químico, ele tem 99,3% do urânio com isótopo, com a massa 238. Então, esse aqui só sofre fissão em algumas condições específicas. E 0,7% na natureza é o urânio 235. Esse sofre fissão de forma mais fácil. Ele tem uma propensão maior para fissão. Então, os reatores utilizam isso como combustível. Só que esse 0,7% é muito pouco. Então, depois a gente pode falar mais sobre isso. Existe um processo de enriquecimento no sentido de aumentar a porcentagem desse isótopo no urânio. Então, é um processo bastante complicado e tecnológico. Ele foi desenvolvido aqui no IPEM em conjunto com o CTMSP, que é o Centro Tecnológico da Mariana de São Paulo. E aí, a gente tem esse combustível e usa ele nos reatores. O que varia um pouquinho é o enriquecimento. As usinas de potência usam o enriquecimento baixo. Em geral, 5% desse urânio 235 está suficiente. Aqui, a gente pode usar, segundo os tratados que nós somos signatários, o enriquecimento de até 20% de urânio 235. Então, a gente tem vários elementos combustíveis que a gente chama, que são barras com urânio dentro. Um material que consiga uma liga de urânio, né? Que a gente envelopa ela em alumínio e coloca dentro do reator. E, bom, vamos lá. O que que acontece? Esse, o átomo de urânio 235, ele é grande, bastante grande, e ele é um pouco instável, por ser muito grande. Quando ele é perturbado, principalmente recebendo um nêutron, ele se quebra em dois pedaços, que a gente chama de processo de fissão, e ele libera de dois a três nêutrons, e essa quebra sai com bastante energia, né? Os dois fragmentos. E essa energia interage com o meio, produz calor. Então, a usina de potência, ela usa esse calor que os fragmentos de fissão perdem no meio para fazer a geração termoelétrica. E nós aqui, nós pegamos esse calor, tentamos não esquentar o sistema. Então, a gente tem um sistema, uma forma de retirar esse calor muito eficiente, de jogar para o ambiente, mas o que interessa para a gente é esses dois a três nêutrons, que são liberados. Como a gente tem no combustível muitos átomos de urânio, então, esses dois a três nêutrons, eles podem atingir novos átomos de urânio e produzir novas fissões. A gente chama isso de reação em cadeia. Então, vai aumentando bastante o número de nêutrons, e dentro de um reator, dentro do nosso reator, a gente chega até 10 a 14, 10 elevado a 14 nêutrons, num centímetro quadrado, num segundo. É um número tera, centena de tera nêutrons. A tera é 10 a 12, então. Tá, e aí no reator isso, vocês usam para que exatamente no reator? Então, esses nêutrons, eles têm basicamente dois usos. Ele pode ser usado para produzir transmutações nucleares. Então, você tem lá um núcleo que é, ou é um núcleo estável, que existe na natureza por muito tempo, ele até pode ser radioativo, mas com frequência é um núcleo estável, você põe ele lá, esse núcleo vai capturar um nêutron, ele vai sair da posição de estabilidade dele, ele vira um núcleo radioativo. Esse núcleo radioativo, ele pode ter diversas aplicações, mas a principal é quando ele sofre o decaimento, ele emite uma radiação. Então, ele saiu da posição de equilíbrio e ele quer voltar. Quando ele volta, que é o decaimento, ele emite a radiação. E essa radiação é utilizada para várias aplicações médicas, industriais, tecnológicas. Então, tem uma quantidade grande. E em pesquisas científicas, claro, porque aqui é um centro de pesquisa, é o nosso principal uso. E a outra parte, desculpa, e a outra parte da aplicação é a gente utilizar feixes de nêutrons para interagir com materiais, sofrer espalhamento ou absorção, e a gente produzir, por exemplo, uma imagem, como se fosse um raio-x, mas uma imagem com nêutrons, que a gente chama de neutrongrafia, ou fazer difração, que a gente vê um padrão de espalhamento do material daquele nêutron, e aí a gente consegue inferir propriedades estruturais do material. No caso, então, para vocês, nesse reator, no IPEM, o calor não é importante? O calor é importante por uma questão de segurança. A gente tem que perder o calor. Tá, tá. Mas vocês não usam o calor necessariamente, por exemplo, porque a usina, para geração de energia elétrica, é praticamente isso, né? A ideia é gerar o calor, e esse calor vai aquecer o material, que seja água, muitas vezes, que aí vai gerar uma turbina, vai gerar uma turbina através dessa pressão. Vai produzir um vapor, e esse vapor movimenta, tem um gerador de vapor, e aí a gente movimenta... E aí, no caso de vocês, na verdade, é usar essa movimentação de nêutrons para outras coisas, né? E aí, quais são... E que tipo de coisa é produzida nesse processo, né? Qual a utilidade disso, que vocês fazem disso lá no IPEM? Deixa eu tentar separar mais ou menos. Por exemplo, para fins médicos, né? Então, a gente pode produzir o iodo-131. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega um telúrio, que é um elemento químico, um óxido de telúrio, e irradia esse telúrio. A hora que ele captura o nêutron, ele sofre umas transformações e vira o iodo-131, que é um núcleo que é muito utilizado tanto para terapia como para diagnóstico. Então, eles marcam lá... Que é o iodo que é feito intravenoso, né? Para tirar, para fazer alguns exames, não é isso? Isso, isso. Você faz aí... Ele... Naturalmente, ele já se concentra na tireoide, né? Então, às vezes, você não precisa nem fazer essa marcação, mas existem ainda outras aplicações. O Samario também é um que tem meia-vida bastante curta, então a gente não consegue importar ele com facilidade. Então, o iodo tem a meia-vida de oito dias, né? A meia-vida, não sei se vocês conheciam o conceito, mas existe uma velocidade de transformação nos núcleos. A gente tem uma quantidade de núcleos radioativos, eles vão se transformando até virar um núcleo estável. A velocidade da transformação é característica de cada núcleo. E a gente mensura isso como o tempo que ele leva para a quantidade de núcleos radioativos diminuir pela metade. Então, a gente chama isso de uma meia-vida. Quando essa quantidade diminui pela metade, portanto, as emissões de radiação caem pela metade. A cada tempo característico desse, a gente diz que passou uma meia-vida. Então, o Samario, por exemplo, é um que a gente faz para tratamento paliativo de câncer ósseo, né? Então, é uma coisa que tem meia-vida curta, então a gente tem que produzir aqui um fármaco. É difícil importar, não precisa ter uma logística mais complicada. Então, essa é para a área de saúde. Para a área, por exemplo, industrial, a gente produz traçadores, radiotraçadores. Então, a gente pega... Hoje, ultimamente, o que tem acontecido é que o pessoal traz gases nobres, argônio, criptônio, a gente irradia eles, torna eles radioativos, a empresa entrega para a empresa, a empresa leva para uma planta, por exemplo, de óleo, injeta na tubulação e eles espalham detetores ao longo de todo o circuito lá da planta. E aí, eles conseguem, pela velocidade da passagem da radiação, dizer se tem estreitamento na tubulação, né? Porque você vai tendo acúmulo de incrustações, né? Então, eles precisam fazer esse teste sem parar a planta, né? Então, porque uma planta um dia parado dessa é um custo muito grande. Então, eles fazem esse tipo de exame nas plantas industriais. Outro tipo de aplicação é você pegar, por exemplo, silício e irradiar num reator. Porque o silício, quando ele captura o nêutron, ele se transforma num fósforo e aí ele faz uma dopagem no silício. Então, ele vira um material que é um semicondutor que é muito utilizado em eletrônica. Então, esse silício produzido no reator, ele é muito bom, porque o que acontece aqui é que o nêutron, ele interage muito pouco com a matéria. Então, ele passa ao longo, por exemplo, de um tarugo de silício com muito pouco diminuição da quantidade de nêutrons. Então, a gente tem uma uniformidade nessa formação de fósforos ao longo do tarugo. Então, é um método muito bom para a indústria eletrônica. Aí, depois, eles fatiam o tarugo e fazem lá o que eles têm que fazer com o silício. Então, essa é a parte de aplicações industriais. Na parte científica, a gente tem estudo da parte de ciência bruta, como é que o decaimento ocorre, qual é a forma com que isso vai acontecer. Mas existem as aplicações, né, que a gente pode, por exemplo, fazer uma análise química, uma amostra. Como é que a gente faz isso? A gente pega uma amostra que a gente quer saber quais são os componentes que estão lá dentro e radia no reator. Então, esses elementos químicos vão virar radioativos. Eles vão capturar nêutrons e virar radioativos. Aí, a gente tira ele do reator e coloca na frente de um detetor, que é um equipamento que consegue ler a radiação que está sendo emitida no decaimento. E por meio dessa radiação, a gente consegue saber quem é o elemento que estava lá e qual é a quantidade desse elemento. Então, é um método de medida química, de química elementar, instrumental, mas muito preciso. É um método tido como um método absoluto, primário. E ele tem a vantagem que a gente não passa por dissolução química, porque como o nêutron é muito penetrante, eu não preciso transformar aquilo num líquido ou algo assim, como os outros equipamentos de química elementar precisam. Então, essa é uma grande vantagem desse método aqui. Por exemplo, para imaginamento, como eu falei, a difração, que a gente consegue enxergar estruturas cristalinas com o nêutron, como é feito com o raio-x, existe a difração de raio-x, que também você vê como o raio-x está interagindo no material, isso tem muito lá no LNLS, que vai ser o Sirius agora, então eles têm essas linhas, mas aqui a gente tem o nêutron, que ele tem uma propriedade um pouco diferente, ele consegue enxergar estruturas que o raio-x não enxergam, um complementa o outro. E também o nêutron enxerga estruturas magnéticas, porque o nêutron não tem carga total, a carga líquida dele é zero, mas ele é formado por estrutura chamada quarks que tem carga, então ele tem lá uma carga residual que confere a ele um momento magnético, e esse tal de momento magnético faz com que ele seja sensível a campos magnéticos, então o nêutron consegue enxergar estruturas magnéticas dentro do material. E por fim uma outra aplicação muito interessante é a radiografia com o nêutron ou a tomografia com o nêutron. O nêutron ele interage com a matéria muito diferente do raio-x, o raio-x quanto maior for o número atômico, e aí a gente diz quanto mais pesado o material, mais fortemente o raio-x interage. Então, por exemplo, se eu quero blindar, eu quero me blindar com o raio-x, eu uso chumbo que tem o z bastante alto, ou melhor ainda eu posso usar o urânio que tem o z altíssimo, tungstênio, depende também da densidade e tal, mas o número atômico é um bom indicador da interação. E, inclusive, quando eu vou fazer um raio-x do meu braço, com o tecido, o raio-x vai interagir menos, ele interage mais com o osso, porque é um pouquinho mais pesado e tal. Bom, o nêutron ele não tem essa relação direta, muito ao contrário, ele interage muito fortemente com hidrogênio. Então, ele tem processos de espalhamento e de captura também com materiais mais leves, então a gente consegue enxergar estruturas hidrogenadas ou com alguns materiais específicos, alguns elementos químicos específicos, internamente a estruturas muito pesadas. Então, por exemplo, se eu tiver um bloco de aço com um fio de água passando dentro, o aço vai ser transparente, eu vou conseguir olhar com nêutrons a água. Ele interage muito fortemente com matérias hidrogenadas, então o pessoal usa isso para combustíveis, para explosivos, tem várias aplicações tecnológicas que são muito interessantes, mas são um pouco limitadas por conta da necessidade de um reator. Certo. E pensando ainda na utilidade, Frederico, da fissão, a indústria alimentícia também utiliza, é isso? Eu ouvi algum ler alguma coisa, ver algumas coisas que você falou também em outros vídeos, é possível utilizar ele para a indústria do alimento também? O que acontece na indústria de alimento? A gente, o reator tem relação com isso, mas o reator ele funciona muito mais para você produzir uma fonte, então você tornar uma coisa radioativa, então a gente irradia o material para formar uma barra de cobalto radioativo, cobalto 60. Esse cobalto 60, ele vai ficar decaindo com uma meia-vida de aproximadamente cinco anos e emitindo radiação, raios gamma. Então, um irradiador é um material que tem um monte de barras de cobalto e que quando a gente tem a passagem de alimento, por exemplo, tem um equipamento lá que é a esteira, o material entra dentro de um bunker, esse bunker é fechado, as barras sobem ficam dentro da água, que é uma ótima blindagem, então eles saem, irradiam o alimento, descem e o alimento sai, e esse raio gamma ele tem uma propriedade de matar, ele interage com a matéria e produz alguns danos, então faz-se um estudo para que você tenha a menor quantidade de danos possíveis, positivos, que não são interessantes, mas que mate micro-organismos, e principalmente internamente, você não faz um tratamento só na superfície, então para você irradiar por exemplo um ovo, ele passa, o raio gamma passa por dentro do ovo e interage e mata todos os micro-organismos lá e acaba por exemplo com a salmonela, você pode exportar sem medo de levar a salmonela, então se você olhar por exemplo alguns salgadinhos desse, de alguma marca que eu não posso nem fazer o merchan porque eu não lembro, a minha cabeça é muito ruim, não lembro o nome da marca, mas tem lá o símbolo de que ele foi irradiado, então o que eles fazem? eles fecham o saco e aí passa ele já embalado, então você não tem nenhum tipo de gás que tem que passar para esterilizar, é a radiação que esteriliza, ele já empacotado, e o reator, a função do reator aí nesse processo todo é produzir a fonte de cobalto que vai ser utilizado lá, certo, mas é o raio gama do decaimento que faz esse tipo de tratamento, e existem várias aplicações disso, por exemplo, você, outro dia o governo do estado de São Paulo tem um acervo de livros raros, só que eles estavam começando a ter fungo, então uma forma de você fazer a desinfestação de pragas é fazer essa irradiação, então tem aqui uma área de bens culturais que faz isso, faz esse tipo de conservação de acervo cultural, a parte de alimentos, então parte de médica, então a gente irradia seringas, tubos que são utilizados para colocar remédio, porque isso esteriliza também. Entendi, é um processo de esterilização mais forte, assim, que passa pela superfície, tanto que você não precisa nem abrir o pacote de salgadinho nem nada. Isso, é um processo interessante, principalmente para exportação, isso eu lembro há bastante tempo, uma pessoa que falava que lá em Pernambuco, eu trabalhei há um tempo lá e eu lembro dessa pessoa falando que lá tem o Vale de São Francisco que tem muita produção de manga, e para exportar a manga tinha que se fazer um tipo de cozimento dela, para que não se levasse praga, e o gosto era outro, não era mais a manga que a gente conhece, era outro gosto, e o grande projeto lá para aquela região era fazer um irradiador para poder exportar a manga para outros países de forma que você mantivesse o sabor original, mas isso eu não sei se evoluiu, mas eu sei que o Brasil foi perdendo o mercado nesse tipo de coisa, porque obviamente ninguém gosta de comer essa manga cozida, eu imagino. E Frederico, pensando assim, até para o público que está escutando a gente, esse tipo de tratamento dos alimentos não afeta a gente de alguma forma? Não, tem que, bom, primeira coisa, qualquer material que a gente receba radiação, ele não vai virar radioativo, com exceção do, depende do tipo de radiação, mas o nêutron é um tipo de radiação que faz a reação nuclear e torna as coisas radioativas, mas o raio gama, ele passa pela matéria, interage com elétrons, mas não deixa a coisa radioativa, ele ioniza só. Então, o que se faz? Essa ionização é que produz a morte dos micro-organismos. então você faz um estudo para saber qual é a quantidade de radiação que tem que passar naquele alimento para que você altere ele o menos possível, ele sofre a menor alteração possível, então faz testes químicos, faz testes nutricionais, sensoriais, porque você não pode mudar o sabor, nem nada, e eles definem um protocolo de radiação que vai causar o menor impacto possível naquele alimento, mas ele não vai virar radioativo, o raio gama só interage, arranca alguns elétrons e quebra algumas estruturas lá por conta dessa radiação, quebra DNA e faz a desinfestação, a esterilização. É, mas até é interessante essa coisa do livro, é bem interessante, na questão dos alimentos eu acho que é lógico, você quer manter aquele alimento que dure o máximo possível, mas até trazendo outras entrevistas que a gente já teve aqui no podcast, talvez matar os micro-organismos também não sejam, é bom para essa parte de longevidade do alimento, mas ao mesmo tempo a gente sabe hoje por outras áreas que a gente já explorou aqui que os micro-organismos eles têm um papel fundamental na flora intestinal e tudo mais, então tem que pensar bem esse lado também, né, então acho que tem, óbvio que um salgadinho, salgadinho, não tem muita coisa para aproveitar ali. Eu acho que tudo isso vai acabar, é que isso tem evoluído cada vez mais esse tipo de estudo e daqui a pouco você consegue casar duas áreas, as coisas estão ficando muito multidisciplinares, né, então para que a gente já, eu não conheço a área, mas já deve ter esse tipo de preocupação há um certo tempo, porque as pessoas que trabalham nisso têm a mente mais aberta para interagir com várias áreas. Sim, e Federico, ainda, como eu sou economista, o Bruno é físio, né, a gente está aqui metendo, se metendo numa área, a gente estudou um bocado para fazer esse podcast aqui e conversar com você, então a gente vai tentar desenhar algumas ideias aí para um público também mais leio conseguir entender. Então assim, tu reator, porque as pessoas pensam num reator, eles pensam numa usina nuclear, né, assim, então, mas na verdade assim, pelo que eu vi do reator de vocês lá no IPEM, é uma piscina, né, profunda, com água, e ali acontece a fissão, lá no fundo acontece a fissão, certo? E qual é a função da água, né, e que tipo de água vocês usam lá, e como é que é feito, por exemplo, para a produção dos medicamentos e tudo mais, é feito lá dentro da água, é feito num compartimento, a parte próximo do reator, como é que funciona isso? Então, vamos lá, a água, ela tem basicamente três funções dentro do nosso reator aqui, a primeira delas é fazer uma blindagem, então eu posso, por exemplo, ficar na, na, em cima da, da piscina, né, como se fosse no mesmo nível da piscina, sem me expor muito à radiação, porque a água absorve muito o nêutron, como eu falei, ela interage muito fortemente com o hidrogênio, mas também absorve o raio gama, então, em cima da piscina eu não tenho problema nenhum, então ele, a água faz uma blindagem, né, mas ela tem uma função muito importante, que é tirar o calor, né, o nosso reator não é preparado para o calor, o nosso elemento combustível é feito, é envelopado com alumínio, alumínio não é muito resistente a altas temperaturas, e tudo que não pode acontecer numa usina ou num reator, é você ter um excesso de temperatura e provocar o derretimento do revestimento, e aí, o que que acontece? O urânio entra no ambiente, bom, nem é tão problemático o urânio, o urânio não é muito radioativo, e o urânio já existe na natureza, a gente só enriquece, concentra ele e tal, mas os produtos de fissão, que quando a gente quebra o urânio, a gente vai transformar dois pedaços que são muito radioativos, e às vezes com a meia-vida muito longa, ou seja, ele vai ser radioativo por muito tempo, por exemplo, o césio, o césio é um produto de fissão muito frequente de ser formado, então se a gente expõe aquilo para o meio ambiente, vai espalhar césio em vários locais, então esse é o grande cuidado no reator, seria nosso pior acidente é ter um aquecimento, a gente já viu que o nosso, por exemplo, não tem esse problema, a gente já fez alguns experimentos e viu que o aquecimento não é tão drástico, mas ainda assim, se a gente tiver, por exemplo, vazamento da piscina, a gente tem um sistema de emergência que fica jogando água em cima do núcleo do reator até retirar todo o calor residual, de modo que após cerca de 14 horas o ar já é suficiente para ir esfriando ele. Bom, e a terceira função da água é uma função que tem mais a ver com a física nuclear, o que acontece? O urânio 235, ele sofre a fissão quando ele captura o nêutron de forma muito fácil quando esse nêutron tem baixa energia. Baixa energia significa que o nêutron tem mais ou menos a energia térmica do meio, ele tem aquela movimentação térmica de todas as moléculas da água. Então, a gente, mas quando ele sofre a fissão, aqueles dois a três nêutrons que são liberados, eles têm bastante energia, então a água ajuda a tirar a energia desses nêutrons. O nêutron vai batendo na água, vai perdendo energia e quando ele chega numa energia próxima à energia em que a probabilidade de acontecer a captura pelo urânio e o urânio quebrar no meio fica grande, aí acontece esse fenômeno de fissão. Então, são as três funções, a blindagem, a tirar, o resfriamento e a termalização que a gente chama, que é diminuir a energia dos nêutrons que são produzidos na fissão para que a gente possa ter essa reação em cadeia. E aí, para a produção do medicamento, como é que é feita essa interação com o reator? Então, como é que a gente faz? A gente tem um núcleo lá com, o nosso reator, por exemplo, ele tem 24 elementos combustíveis, então é uma matriz 5 por 5 e na posição central a gente tem um espaço que seria de um elemento combustível. Nesse espaço a gente coloca um elemento de radiação, é como se fosse a mesma caixa em que a gente coloca o urânio, só que lá a gente coloca tubos de alumínio em que a gente coloca as amostras para ser irradiadas, por exemplo, o medicamento e a gente faz uma soldagem, por que a soldagem? Porque aquilo tem que ser, aquilo vai ser colocado dentro da água, vai estar em contato com a água. E aí, é feito um teste de estanqueidade, se não tem nenhum vazamento, aí a gente coloca e vai colocá-la na profundidade do núcleo que tem mais ou menos 7 metros abaixo do nível da água e aí ele fica irradiando o tempo necessário que precisa. Aí depois a gente tira. A gente tem também um sistema de radiação pneumática que a gente está, mas aí é usado só para laboratórios, a gente está no laboratório fazendo a medida, então a gente coloca lá no sistema, ele vai por um sistema pneumático até o núcleo, fica irradiando o tempo necessário e depois volta o laboratório. Então a gente precisa colocar a amostra e tirar, seja manualmente, seja pneumaticamente, mas tem que ter esse processo. Interessante. E Federico, uma dúvida também em relação a esse processo, o lixo nuclear, ele é produzido quando a gente utiliza esse tipo de tecnologia para a energia nuclear só ou nesses procedimentos que vocês também fazem acaba gerando lixo nuclear? É, o rejeito nuclear, o lixo, é um pouco forte, mas o que acontece é, a gente tem o combustível, que vai ser, não tem jeito, o mesmo combustível ele vai estar lá e vai ser radioativo por bastante tempo, então a gente precisa armazenar, então na nossa piscina, é uma piscina bastante grande, a gente tem 273 mil litros de água lá, uma piscina bastante grande, a gente tem uma parte dela que é usada para armazenamento dos elementos combustíveis já utilizados, então a gente vai guardando lá, então um reator quando vai ser construído ele precisa pensar no tempo de vida que ele vai ter e na possibilidade de ter esse armazenamento até a capacidade do reator ser desligado, ter a capacidade cheia quando o reator for desligado. Além disso, existem estruturas que estão lá próximas ao núcleo que quando elas recebem o nêutron elas se tornam radioativas, o nêutron ele torna as coisas radioativas, então aí você tem rejeitos que dependendo do material vai ter uma meia vida maior ou menor, isso também é um rejeito que por exemplo quando eu for desligar um reator eu tenho que me preocupar com essas estruturas. Entendi. E aí o tipo? Pode falar. O descarte, a água também tem que ser trocada de tempos em tempos, para onde vai também o que é retirado de radioativo do reator hoje, lá no IPEM, por exemplo? É a água, você tinha me perguntado inclusive que se era uma água normal, é uma água normal mas a gente faz um tratamento para retirar todos os minerais dela, então é H2O mesmo, a gente passa por várias resinas porque quando a gente começa a colocar coisas que tornam a água não tão pura, você começa a ter elementos virando radioativo, então por exemplo se eu tenho muito cloro, o cloro vai virar radioativo quando é capturado, quando o nêutron interage ele captura o nêutron vira um cloro radioativo e aí não é interessante porque você primeiro vai aumentar a quantidade de radiação lá onde as pessoas estão trabalhando e você pode também aumentar a chance de oxidação porque a temperatura não é uma temperatura normal da água a água tem 30 graus 40 graus dependendo da região então isso se você tiver alguns íons você pode começar a aumentar a chance de corrosão na tubulação da água então a gente tem um tratamento de água no sistema de tratamento e o sistema de retratamento então a piscina fica sempre circulando a água e passando pela resina e jogando de volta mas a gente tem perdas por ar-condicionado é um ambiente com ar-condicionado então você tem evaporação então de tempos em tempos a gente precisa repor uma certa altura de água lá então a gente pega a água da rua faz o tratamento quando ela tem a condutividade abaixo de um certo valor ele pode ser colocado na água e aí existem todos os sistemas de proteção que se a água não tiver tão pura o reator desliga e você não consegue ligar bom para onde vai essa água essa água não vai para lugar nenhum ela está lá e se por exemplo a gente tiver um vazamento do outro lado da rua a gente tem subterrâneo um tanque que tem uma capacidade um pouco maior que a da piscina então toda a água tem que ficar retida lá a gente chama de tanque de retenção ou se eu for fazer uma reforma aqui na piscina por exemplo eu tenho que jogar toda a água para lá e depois pegar ela de volta ela não pode ir para a rede pública agora os materiais que são irradiados e se tornam radioativos e a gente precisa dar um destino para ele a gente tem aqui uma unidade de armazenamento de rejeito em que eles imobilizam eles colocam em tambores imobilizam caracterizam a gente sabe quanto tempo tem que guardar aquilo qual que é a radiação que emite e bota num depósito a gente não tem no Brasil um depositório para baixo e média radioatividade para longo prazo isso é um projeto nacional que a Comissão Nacional de Energia Nuclear está desenvolvendo mas ela encontra bastante dificuldades por conta do local você avisar para uma cidade que vai ter um repositório de coisas radioativas é sempre um desgaste muito grande ainda que não tenha problema nenhum porque isso é feito com as regras mais restritas possíveis E no caso da água qual que seria o período de armazenamento dela até ela não ter mais radiação porque ela acaba ficando com vários elementos ali cuja perda de perda da radiação é muito grande como é que funciona não na verdade o grande elemento radioativo que é formado na interação do nêutron com a água é o nitrogênio 16 o oxigênio ele captura o nêutron ele vira o nitrogênio 16 só que ele tem 8 segundos de meia vida então a gente tem inclusive um tanque em que a água demora para passar que aí se dá tempo de perder esse nitrogênio 16 e aí ele pode voltar mas existe também partes das estruturas em que a água vai passando e pode ir arrancando algumas partes radioativas mas a gente faz a monitoração da água 3 vezes por dia qual é a radiação que está sendo emitida que tem lá na água isso permite com que a gente saiba se tem alguma alguma coisa estranha né então por exemplo se eu começar a ver produtos de fissão eu sei que pode ter um vazamento no elemento combustível então aí eu tenho que desligar o reator e aí é um incidente muito grande a gente ainda não teve esse tipo de problema mas isso tem que ser monitorado seriamente e o que a gente tem observado são coisas de meia-vida não muito longa a estrutura como prata por exemplo que está dentro da barra de controle que eu vou falar daqui a pouco esqueci de falar do funcionamento mas eu já vou falar mas ela é um ela tem prata na composição e a prata ela pode virar radioativa e tem uma meia-vida de alguns dias centenas de dias trezentos dias duzentos dias e ela ela fica com uma radioatividade baixa relativamente num período relativamente curto então as pessoas monitoram e depois poderia se liberar mas a gente não tem esse tipo de prática porque é muito caro é uma piscina muito grande então você tem que não pode ficar perdendo essa água de jeito nenhum o que eu ia falar da barra de controle como é que a gente controla nosso reator ou como é que a gente desliga então o reator desligado ele tem a gente tem quatro posições daqueles elementos combustíveis em que a gente pode inserir placas que são muito absorvedoras de nêutron é uma liga de prata índio e cadmio são todos esses três tem a probabilidade de absorver nêutron muito grande então se a gente colocar elas completamente inseridas no reator você não consegue ligar ele ou seja aquela reação em cadeia não consegue acontecer então você fica sempre com uma quantidade baixa de nêutron da onde vem esse nêutron os nêutrons originais outro dia me ligaram aqui e perguntaram como é que vocês iniciam essa reação em cadeia é que o urânio ele tem um decaimento ele sofre uma fissão espontânea é pouco provável bem pouco provável mas a quantidade de urânio é tão grande que a chance de ter fissão espontânea começa a ficar razoável e aí você esses dois três nêutrons disparam uma fissão isso depende muito da quantidade de material do reator da geometria e tal às vezes você precisa de fonte de nêutron para ligar mas o fato é o seguinte aqui no nosso reator se uma barra dessas daí está completamente inserida você não consegue ligar o reator essa é a nossa condição de segurança mas a gente tem outras três para garantir então para a gente ligar o reator a gente vai retirando essas barras absorvedoras de dentro do núcleo e aí nós vamos monitorando a quantidade de nêutrons até chegar numa quantidade de nêutrons que a gente sabe que está na potência que a gente quer do reator isso já foi calibrado e aí essa barra na verdade ela vai sendo movimentada durante a operação do reator por quê? porque dentro do elemento combustível você tem produtos de fissão que também tem a probabilidade muito grande de capturar nêutron então às vezes você tem que ir puxando a barra mais e mais durante a operação e aí na hora de desligar é só abaixar as barras mas por exemplo a gente tem sistemas aqui que eletromecânicos que quando a luz é interrompida as barras caem por gravidade não tem nenhum sistema que não seja o mecânico então tem várias coisas de segurança que a gente utiliza mas a nossa condição de segurança é uma barra para desligar o reator entendi tudo bem simples não sei se eu falei misturei assuntos aqui que eu deveria ter falado tranquilo tudo bem simples é super complexo enfim agora dá para entender começa a entender melhor também a quantidade de cálculo que precisa ser feita porque são interações múltiplas e várias várias coisas ao mesmo tempo acontecendo é super complexo isso e inclusive essa probabilidade de interação do nêutron ele varia com a temperatura e aí o reator você precisa saber qual é a local do reator para fazer a correção da temperatura então é uma essa parte de neutrônica é complicada a parte de engenharia a parte de termo hidráulica então é um mas é uma ciência muito madura já tem muitos anos e cada problema que a gente tem nessa área você torna as coisas muito mais seguras né eu 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 acho que isso tem um paralelo muito forte com a parte de aviação né se acontece um acidente é disparado um aviso aí para todos os países fala olha precisa tomar cuidado com isso porque esse acidente já aconteceu melhorar o treinamento nisso nisso em reatores é a mesma coisa a gente tem uma agência internacional de energia atômica que é quem regula essa área no mundo né é um órgão da ONU e eles meio que centralizam e fazem esse tipo de de gerenciamento legal é você caiu basicamente na próxima pergunta que eu ia fazer para você que é essa questão da segurança né o quanto eu acho que é fundamental o aparato tecnológico para cada vez mais a segurança também ser mais robusta eu penso desde o surgimento né até atualmente o quanto isso andou junto e conseguiu dar mais segurança na minha visão e aconteceu isso mesmo a tecnologia teve um papel fundamental aí nesse processo de segurança desse uso de tecnologia tem tem um papel fundamental mas a experiência acho que teve um papel maior né você vai vai desenvolvendo treinamentos você vê onde é que tem porque quando você tem um pequeno incidente você já pode imaginar que aquilo vai virar uma coisa pode virar uma coisa maior como o reator ele tem muitas redundâncias né você tem que ter ser muito flexível para poder chegar numa situação um pouco mais mais complexa e os órgãos reguladores eles são muito exigentes por quê? porque qualquer probleminha na área nuclear aconteça lá em no interior de Bangladesh vai influenciar no mundo inteiro né isso você a gente tinha comentado sobre financiamento de pesquisa nessa área depois de 2011 o financiamento despencou porque teve aquele problema em Fukushima então politicamente fica muito difícil você continuar com esse tipo de coisa quando um acidente desse está muito forte na cabeça das pessoas é um evento traumático né ainda que tenha tido possivelmente uma ou duas mortes por conta do acidente mesmo por conta do incêndio e tal e essa essa má reputação então qualquer coisa que surge que surge mais na mídia quanto a energia nuclear ou tecnologia nuclear isso afeta diretamente visivelmente essa parte de financiamento de pesquisa você acha? com certeza frontalmente a gente vê cair assim o programa nuclear é colocado embaixo do tapete e depois que a poeira baixar começa a se tirar ele de novo mas é isso é natural no mundo todo acontece mesmo no Japão que depois de um tempo eles começaram a religar as usinas eles perceberam que eles não tem fonte para substituir uma usina é uma ilha lá com poucos recursos então eles tiveram que em algum momento ou se queima gás ou óleo ou você carvão ou você volta para as usinas não tem muita fonte como uma hidrelétrica é difícil lá e você acha que tem fundamento assim muito desse você acha que tem um exagero nessa questão dos perigos da tecnologia nuclear ou de geração de energia nuclear como é que você vê isso assim como pesquisador assim a mídia ela 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 vai a fundo para entender realmente estatísticas e entender realmente os perigos como é que funciona isso para você eu acho que bom eu sou tendencioso para responder não é você não tem problema nenhum você trabalha com isso mas eu acho que sempre tem uma quantidade exagero muito grande então tudo isso a gente tem que para entender muito a gente tem que remontar a primeira vez que se falou de energia nuclear o pessoal aqui ficou sabendo com a bomba estourou uma bomba lá então o grande público tomou contato com Hiroshima e Nagasaki então já é uma coisa que você não enxerga uma radiação que você não está vendo mas que pode te matar então você não tem controle nenhum é é uma coisa que está lá mas então isso já gera uma comoção por si só eu acho que essas situações de falta de controle e é por isso que eu gosto tanto do paralelo com a aviação eu acho muito parecido o avião você também de alguma forma está sem o controle lá está no ar e de lá você só pode cair se tiver algum problema então eu acho que essas duas situações geram comoção muito grande um acidente de avião ele é muito mais perturbador do que 10 15 acidentes de ônibus porque as pessoas tem essa sensação de falta de controle então as pessoas tem medo de entrar no avião mas medo de entrar em ônibus eu nunca vi então tem tem um pouco dessa coisa do desconhecido do que a gente não controla mas assim existe risco existe risco o grande risco o reator ele não vai explodir como uma bomba nuclear ele não explode como uma bomba nuclear ele não tem massa crítica para isso a massa crítica é a quantidade de urânio suficiente para que a liberação de energia seja muito grande em um tempo muito pequeno não que nem um reator que fica liberando energia há muito tempo ele libera tudo de uma vez e aí tem a explosão o reator o reator não tem a geometria para isso não tem o enriquecimento ou seja a quantidade de 235 para isso e toda a parte de engenharia não é feita para isso então não não existe esse tipo de explosão o que acontece num reator é o tipo de explosão quando você tem por exemplo a geração de vapores e a estrutura fica com uma pressão tão grande que você pode ter o rompimento ou quando a temperatura fica muito alta você perdeu o controle você começa a gerar eletrólise na água e liberar hidrogênio que é explosivo então isso aconteceu lá em Fukushima então esse é o tipo de acidente que a gente pode ter o pior acidente mas o grande dano de uma usina ele é ambiental você não tem a dúvida você pegar todas as mortes mesmo em Chernobyl bom isso é muito controverso mas você nunca vai achar um valor que concorde com o outro mas em geral se você pegar o da ONU ele é muito muito menos parcial ele pega vários países com diversas linhas diferentes e mesmo lá a quantidade de mortos não é absurda assim como se fala então não é um problema mas lá foi uma coisa muito muito grosseira que fizeram botaram pessoas para combater um incêndio com um elemento do núcleo do reator então isso não se faz em lugar nenhum mas foi feito lá então eu acho que tem um exagero um pouco grande mas o dano ambiental é realmente o que tem que se ficar muito atento e isso foi contido de certa forma lá em Fukushima mas em Chernobyl não em Chernobyl espalhou-se nuvens radioativas na região e isso foi isso sim tem uma consequência grave muito grave talvez seja complexidade respondendo eu acho que tem exagero sim mas eu acho que o exagero tem uma função ainda que ele atrapalhe algumas coisas ele faz com que os órgãos reguladores sejam extremamente rigorosos e isso é importante é necessário e talvez a complexidade também a magnitude de impacto então você tem por exemplo acho que o que afeta muito emocionalmente também quando você vê aqueles vídeos da cidade fantasma até em torno de Fukushima tiveram que esvaziar que tirar as pessoas da cidade enfim então você tem vários fatores ali que nem sempre são contados pelo número de mortos mas pelo impacto ambiental mesmo tem a parte da fantasia também né Federico não sei se você chegou a assistir a série de Chernobyl também não sei o quão real é a série o quão ela transfere de informação eu assisti mas como eu falei a minha memória ela ela decai muito rápido até a minha vida curta então eu eu consigo esquecer muito rápido essas coisas mas a gente pode comentar sobre isso eu acho que eu assisti essa série sim sim é você achou razoável ali porque tem cenas por exemplo que ele pega uma parte da explosão dos bombeiros ele pega um elemento que está radioativo o grafite depois de meia hora parece que a mão deles já está corroendo assim coisas do tipo é corroendo não vai mas o que acontece é que existe um uma latência da radiação você quando é exposto à radiação você não vai sentir o dano na hora tem um efeito de latência que e tem os sintomas que ele começa com uma vermelhidão o pessoal conhece o tipo de de evolução de sintomas que é mais a corrosão da mão mas possivelmente é porque ele pegou uma coisa muito quente talvez eu não sei porque o grafite lá foi o que pegou fogo por muito tempo eles usavam o grafite como material de moderação do reator de tirar a energia dos nêutrons então ele pegou fogo e ficou queimando por muito tempo mas eu não acho que isso certamente não acontece agora é uma falta de treinamento muito grande as pessoas conseguirem acessar uma área dessa certamente nunca foi feito um simulado lá na região mas aqui por exemplo em Angra anualmente o pessoal faz simulado com a população a população tem que a população lá é bastante beneficiada desse ponto de vista porque ela tem benefícios que a eletronuclear faz umas contrapartidas por ter uma usina mas também ela cuida muito desse tipo de treinamento eu acho que isso é importante inclusive com os bombeiros no Japão possivelmente quem tinha treinamento conseguiu se sair muito bem lá você vê que não teve ninguém foi querer combater o incêndio lá mas vocês tem razão a quantidade de radiação que pode ser liberada caso você tenha rompimento de estruturas isso existe e você depois tem que esperar um tempo para voltar para os locais isso é muito ruim tem regiões que são qual que é mais ou menos Chernobyl tem que ficar quanto tempo daquele jeito vazia você tem ideia Frederico quanto tempo leva para ou então é muitos anos é é bastante tempo mas eu tenho a impressão que é lá só é a região de Pripyat lá em volta da usina mas existem regiões que já estão sendo reabitadas mas eu não sei qual é a principal contaminação lá mas como eu te disse o Césio que tem a meia vida de 30 anos é um dos que saem quando a gente vê esse tipo de explosão liberando esse material então o Césio pelo menos aí você tem que esperar mais de 30 anos com certeza agora voltando para essa parte de segurança existem reatores novos que tem um conceito de segurança maior depois a gente pode falar sobre isso mas existe também uma outra vertente em que você faz reatores modulares de menor tamanho então um problema num reator desse vai ter uma liberação muito menor do que um reator grande tendo derretimento do núcleo então a quantidade de combustível é muito menor e aí o que você faz com esse tipo de reator como ele é pequeno ele é usado com módulos você pode ir adicionando módulos e ele serviria como backup por exemplo de fontes renováveis então você pode ter lá uma turbina eólica e perto você pode ter alguns reatores modulares pequenos então se ela separou o vento por algum motivo ou quebrou então você liga aquele reator modular para funcionar isso é uma coisa que está em estudo constante aí o pessoal tem desenvolvido bastante e daqui a uns anos já está espalhado aí pelo acredito que já esteja espalhado então esse movimento de ter reatores menores em que você vai colocando módulos ele também tem relação com a segurança porque um problema num reator desse é muito muito mais fácil de você conter do que você ter toneladas de urânio numa instalação entendi e aí no caso da o que que as pessoas não entendem quando é a questão de geração de energia elétrica por uma usina nuclear o que que tem de vantagem assim que tem essa insistência com energia nuclear e que você acha que as pessoas não entendem é eficiência como é que funciona qual que é tão vantajosa assim o núcleo do átomo que é o que quebra no meio na fissão ele tem uma força que mantém ele junto lá que é a força forte uma das quatro forças fundamentais da natureza e essa é a força pelo como o nome diz é a força mais intensa é muito mais intensa que a força eletromagnética que a gente vê em processos químicos de combustão por exemplo e essa força então quando a gente tem esse par essa ficção do núcleo a liberação de energia num núcleo é bastante intensa por conta dessa força estar envolvida então a eficiência do combustível é muito alta existe o custo eu diria que o custo de construção ele não é pequeno mas depois ele acaba compensando agora existe um aspecto muito mais mais importante que tem que se olhar você por exemplo para você manter a segurança do sistema você precisa ter uma base de energia que você consiga garantir então essa base ela pode ser feita com termoelétrica ou com hidrelétrica você não tem outra coisa para fazer você não pode usar fonte eólica para isso nem fonte solar para isso então a base do sistema não pode ser nesse tipo de energia a gente ainda não tem baterias eficientes o bastante para fazer isso então isso não pode acontecer aí se a gente for para hidrelétrica ou você usar de rio corrente mas isso também está muito sujeito a secas e tal então quando o rio fica mais estreito aí você perde eficiência naquela usina ou você faz aquela represa pega uma área enorme e inunda mas isso também tem um dano ambiental gigantesco de vários aspectos inclusive de peixes morrendo indo na turbina você tem todo tipo de problema mas é o que o Brasil faz porque ele tem muita vantagem para fazer isso a outra forma é a termoelétrica que você pode queimar gás que você tem lá armazenado gás ou óleo ou carvão ou a usina nuclear essas outras opções que dão a usina nuclear elas usam a combustão do carbono né carbono oxigênio formando o CO2 e isso a gente sabe que está gerando um problema muito grande ambiental nesse sentido a usina nuclear ela não 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 é poluente ela não produz o carbono que vai vai formar o efeito estufa então muito claramente nesse sentido ela não é poluente mas como vocês falaram claro ela vai produzir o rejeito de radioativo vai produzir o combustível de urânio que foi queimado e aí tem também essa poluição mas envolvendo o carbono na produção de energia você não ele é muito mais limpo como você falou a pegada de carbono né da parte nuclear então hoje em dia ela tem novamente se tornado muito atrativa a geração de energia nuclear é inclusive acho que a ideia da entrevista também quando a gente meio que teve quando começou a ver também algumas coisas saindo sobre isso né sobre aquecimento global né as medidas para conter e para diminuir a emissão de carbono e tem muitas pessoas no meio científico mais de fora né falando que energia nuclear ela teria um papel fundamental de apoio a esse processo diminuir a emissão de carbono né inclusive tem essa essa demanda por maior investimento inclusive por causa disso né pela eficiência e até também eu acho que uma coisa que eu não tinha ideia também era a escala a quantidade de 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 lixo não lixo nuclear mas os qual é a eficiência grande então quanto vai mais ou menos de quilo de urânio por exemplo em referência quando você compara com outras fontes de energia por exemplo é muito menor do que carvão por exemplo né muito menor é absolutamente incomparável incomparável isso então isso também é uma vantagem mas o carvão você queimou ele carbonizou e formou o CO2 e está tudo resolvido na nuclear a gente tem aquele combustível que gerou um monte de produtos de fissão o que é o produto daquela quebra e alguns vão ser radioativos por muitos anos então você quando faz uma usina você tem que estar preparado para poder guardar aquilo durante um tempo a usina tem que ter uma vida útil que ela tem que se pagar tem que funcionar cumprir a missão dela e depois tem que ainda ficar se pagando então a vida útil dela tem que pagar o depois o descomissionamento que a gente chama tudo isso tem que entrar na conta porque não adianta botar por abaixo do tapete que isso aparece uma hora e aí fica confuso e Frederico você acha também nessa parte econômica existe um investimento bem alto como você disse e o retorno também ele não é tão rápido assim pelo período de construção e tudo mais então você acha que tem que ter existe uma necessidade de inovação para conseguir encurtar tudo isso e ser algo mais rentável para não ter o risco de por exemplo esse tipo de energia não ser mais vista não ser tida como uma possibilidade de implementação é deixa eu só voltar um pouquinho a um comentário que eu queria fazer que as pessoas falam bastante dessa nova do renascimento da energia nuclear mas principalmente fora mas se não é uma pessoa que trabalha na área é um cientista que tem que ter uma certa coragem porque como eu falei desde o primeiro contato com a parte nuclear ele tem sempre um viés complicado a pessoa se associa com olha mas você está defendendo uma coisa que já teve acidentes você está defendendo uma coisa que pode fazer mal então a pessoa precisa ter uma certa coragem para fazer isso e eu tenho visto mesmo pessoas que não tem relação nenhuma outro dia eu vi uma chamada não li mas Bill Gates falando sobre esse tipo de investimento na área nuclear como uma forma de descarbonizar é esse o termo descarbonizar o meio ambiente e desculpa a sua pergunta que você falou minha memória ela decai rapidamente não sobre essa questão de como funciona uma construção de uma usina então você tem um investimento alto e o retorno ele não é tão rápido assim será que existe uma necessidade de inovação nesse processo para valer a pena o investimento bom você sabe que esses meios em que a gente tem sempre um órgão regulador muito forte eles eles têm dificuldade em ter inovações é muito difícil você introduzir qualquer coisa nova para um órgão regulador porque ele vai sempre pela segurança isso é natural mas esses reatores pequenos ele já é um movimento nisso porque é um reator modular você tem um custo muito menor em cada módulo então você pode ir se programando dependendo da da demanda mas assim o que eu imagino é que a demanda energética no Brasil ela está muito represada no momento que a gente voltar a crescer a gente vai ter que ter um consumo acelerado de energia elétrica e qualquer fonte vai ser vai acabar sendo relevante mas quando você entra num projeto desse eu acho que você tem que ter o planejamento correto fazer olha isso aqui vai para durar tantos anos e tal por isso que eu acho um pouco populista a Alemanha falar nós vamos desligar todos os reatores e tal mas em 2015 eu visitei um reator de pesquisas que está sendo fechado por conta dessa política ou seja é para agradar a cidade lá que eles estão fechando um reator novo então isso isso não faz muito sentido do ponto de vista de planejamento estratégico eles têm bastante margem de manobra vamos dizer assim mas eu acho que esses reatores modulares já é uma forma de você conseguir não começar já com uma estrutura tão grande ou uma coisa que você não consiga depois voltar ao projeto e aqui no Brasil você trabalha mais com esse reator mais de aplicações não na área de geração de energia elétrica qual é a relação o IPEM tem relação com o desenvolvimento de tecnologia nuclear para a Angra por exemplo como é que é a conexão entre as áreas entre os institutos e para essa área de pesquisa então o IPEM ele tem tem relação sim toda a parte de enriquecimento do urânio o processo de enriquecimento do urânio foi desenvolvido aqui ele é feito aí? não ele foi desenvolvido foi desenvolvido em um instituto de pesquisas então a gente faz coisas que a gente desenvolve e depois passou para a INB que é lá em Resende eles têm a planta e tal junto com a a Marinha que a Marinha sempre foi um parceiro dessa área nuclear de pesquisa com a Comissão Nacional de Energia Nuclear então a gente faz faz o desenvolvimento da pesquisa em conjunto sim com Marinha com eletronuclear a Inutronuclear às vezes paga projetos quando ela tem interesse em em que a gente por exemplo um projeto grande agora existem rejeitos de baixa e são classificados como baixa e média radioatividade que eles a gente pode chamar assim e vai ter vai ser construído um repositório no Brasil então mas para você colocar lá você precisa caracterizar exatamente o que tem lá qual é a radiação qual é a quantidade quanto tempo vai ter que ser armazenado e a eletronuclear precisa fazer isso então ela está pagando para o IPEM fazer as pesquisas desenvolver metodologia para isso mas o IPEM deixa eu só observar uma coisa o IPEM não inventa a roda mas acontece o seguinte você não consegue comprar as coisas dessa área essa área ela é muito controlada é uma área estratégica demais então por exemplo enriquecimento do urânio ninguém vai te falar qual é o processo qual é o pulo do gato daquele processo todo teoricamente todo mundo sabe o que fazer mas na hora que você vai montar a coisa não funciona não tem eficiência então teve um trabalho muito intenso nisso e o Brasil conseguiu ter a tecnologia disso isso foi desenvolvido no final da década de 80 começo até o final da década de 80 se trabalhou muito forte nisso e conseguiu ter essa soberania vamos até chamar soberania porque é o tipo de coisa que você não vai no mercado compra e as pessoas que vendem ainda assim você precisa ter um controle muito forte porque é uma área complicada outro dia nós compramos um equipamento aqui que mede a quantidade de nêutrons e ele mede ele tem uma cobertura de urânio um detetor que utiliza urânio para medir a quantidade de nêutrons que a gente está tendo no reator e isso teve que ser aprovado por uma comissão do congresso americano porque é um material extremamente controlado no mundo e passou como era uma empresa americana teve que ser aprovado pelo congresso então a embaixada aqui teve que entrar em contato explicar que era para fins pacíficos o Brasil é signatário de um tratado de só uso na verdade é constitucional isso a gente por constituição não pode fazer isso para fins que não sejam pacíficos da energia nuclear mas é que uma vez tendo a tecnologia para enriquecimento de urânio para desenvolver uma bomba é um passo muito simples não não você enriquecer 20% ou enriquecer 90% é um passo de tecnologia bem grande o simples não é não é simples mas o que acontece é o seguinte a gente nós somos controlados por duas agências internacionais além da comissão nacional de energia nuclear então a gente tem três órgãos que fiscalizam a quantidade de urânio que a gente tem então eles vêm todo ano vem a comissão nacional de energia nuclear a ABAC o que é a ABAC é a associação Brasil-Argentina de controle de combustíveis é para ABAC controle bom é o Brasil e a Argentina se fiscalizando um ao outro é uma forma de como somos vizinhos e começamos desenvolver meio que junto o programa nuclear então foi criado isso para que não é uma forma mais isenta de você produzir fiscalização a um custo mais baixo mas ainda assim vem uma comissão que a agência internacional de energia nuclear paga para fiscalizar aqui e isso está associado com os tratados que nós somos signatários então se por acaso eles fizerem a medida de uma por exemplo eles vêm aqui no reator e eles fazem algumas medidas e eles conseguem inferir a quantidade de enriquecimento que a gente tem se eles conseguem medir que a gente está enriquecendo mais do que deve o Brasil vai ser receber sanções severas inclusive teve uma inspeção que foi na semana que começou a pandemia foi março do ano passado no final de março e chegou um pessoal da Europa em que a coisa estava explodindo lá para fazer a inspeção aqui então as pessoas ficaram com medo e precisavam ligar o reator para conseguir fazer as medidas para saber o enriquecimento e foi uma situação muito complicada porque o Brasil tem um período para receber essa visita era coisa de um ano e meio mais ou dois anos e meio não dois anos acho que era o prazo máximo e a gente estava no limite e não podia mais adiar e estava naquele logo começou a pandemia ninguém sabia o tamanho do monstro e aí foi difícil mas a gente teve que receber esse pessoal e teve que ser feito porque se não o Brasil sofre sanções internacionais a gente é signatário de contratos de tratados internacionais entendi então esse é o acompanhamento de enriquecimento de urânio que acontece lá no Irã que o Willemesh tem essas inspeções é para isso para ver se eles não estão fazendo enriquecimento para bombas e tudo mais isso mas eu tenho a impressão que lá é até um pouco mais severo que não é só diretamente mas lá talvez eles façam enriquecimento indireto e tem até um caso conhecido que a gente chama de cyber security se vocês fizeram uma busca rápida no Google vocês conseguem ver de um tipo de sabotagem que fizeram nas 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 centrífugas nas outras centrífugas de enriquecimento alguém conseguiu inserir um vírus lá que fez um dano no sistema e atrasou uns dois anos o programa deles nuclear então além da monitoração pode ter tem outras formas de você atrapalhar um programa nuclear quem foi o responsável não se sabe mas o fato é que essa cyber security hoje é uma preocupação também e com tantas etapas com tanta tecnologia envolvida tem muita realmente precisa de muita checagem de muita muita gente trabalhando e verificando todos os processos porque caramba pra ver tudo isso toda hora quando eu tava dando uma pesquisada pra esse episódio falei caramba são muitas coisas são muitos processos envolvidos e pode dar muita coisa errada também se qualquer falha acontecer ali no meio tem que ter checagem direto enfim seguir protocolos muito rígidos e tudo mais tem que ter treinamento tem que ter muita regulação se você não tiver a regulação é natural que tenha uma certa você pode cair em tentação de falar não deixa eu fazer isso aqui porque é mais fácil os grandes teve um acidente uma vez que também é famoso num irradiador desses de de cobalto que você tem o bunker é fechado automaticamente e aí quando a amostra tá lá dentro e aí sobe as barras né e você eu vi essa história né tinha um técnico que era muito bom do local e ele conseguiu lá bypassar o sistema que não deixava abrir a porta e aí ele fez lá deu o jeito dele era um país que tava em guerra civil no momento né tava tendo uma revolução então ninguém podia ir lá fazer a manutenção da coisa então ele resolveu dar o jeito dele lá e o órgão regulador também não tava conseguindo fazer a inspeção porque tava durante a a tal da guerra civil e aí ele conseguiu destravar a porta eles entraram lá pra ver o que que tinha e no fundo era uma barra de cobalto que tinha ficado presa em cima e essa pessoa morreu porque ela ficou exposta a uma radiação muito intensa depois de alguns dias ela começou a sentir o efeito aí então a regulação ela é fundamental pra gente não não ter nenhum tipo de desvio de novo como é na por exemplo na aviação aviação também é uma área extremamente regulada com redundâncias então a gente precisa ter muito treinamento tem tudo envolvido aqui por exemplo as pessoas que operam reator elas fazem um curso de dois anos são submetidas a uma prova teórica e uma prática e se ela pelo órgão regulador e se elas não tiverem uma nota maior do que oito sete aí elas não não são classificadas pra serem operadores mas depois que você pega o certificado você já entra em treinamento de novo mesmo trabalhando como operador você já volta pro treinamento porque daqui a dois anos você tem que estar de novo pegando seu certificado novamente e é um processo contínuo você não pode deixar de ter treinamento senão acaba caindo em em desvios então o treinamento é fundamental na área sim e você acha Frederico esses tipos de usinas podem ser uma fragilidade militar pensando em terrorismo em ataques tal porque você não tem você tem toda a fiscalização pra não criar uma bomba né mas ao mesmo tempo é uma zona de risco pra uma população uma sociedade para uma bomba a quantidade de urânio que isso aqui tem não seria atrativo mas para terrorismo no sentido de você causar terror é obviamente se ah olha roubaram uma parte do combustível nuclear isso por si só só essa notícia já é um terror né então é é uma é uma fonte mas a gente tem também e somos muito regulados na parte de segurança física de proteção física né então por exemplo pra você visitar aqui espero que vocês venham fazer uma gravação aqui no reator vocês vão perceber que vocês tem que passar por três portarias controles de portaria e é uma paciência tem que deixar um crachá assinar pegar outro crachá e e porque é realmente é uma é uma área que pode ter ter algum tipo de de problema mas pra você ter ideia a Binha ela veio aqui uma vez fazer um trabalho sobre a segurança e ela não achou que o reator era uma uma das maiores das maiores fragilidades aqui né ela na época tinha aquele problema que invadiram o biotério e aqui tem um biotério né então eu falo olha talvez aí seja mais fácil as pessoas se quererem fazer alguma manifestação algo assim do que num reator né porque é é uma coisa complexa também você vai você tem que saber o que você tá fazendo pra pra fazer um pra ter um problema lá mas a gente também tem todo tem treinamentos aqui de cultura de segurança é uma coisa que o Brasil não não tinha historicamente um uma cultura mesmo de ter essa preocupação de segurança no dia a dia olhar pra alguém estranho e já pensar poxa o que essa pessoa estranha tá fazendo aqui isso tudo é uma cultura que você vai implantando e precisa ter porque o mar é sensível você não tem dúvida disso a gente tem essa consciência mas também somos muito regulados com isso né a gente tem se você verificar que isso aqui é extremamente protegido e é exagerado mas é necessário né necessário se olhar pensar nós estamos dentro de uma universidade aqui nós estamos dentro da USP é uma coisa que tem a ver com o ambiente universitário tem que trazer alunos tudo isso é verdade mas a gente tem que ter os controles de segurança por lei então isso também a gente não consegue discutir é é fundamental e Federico o que você acha com a sua opinião mesmo sobre outras tecnologias sem utilização do urânio né então acho que tem o tório e tem também a questão da fusão nuclear né a tentativa de fazer fusão nuclear gera energia através de fusão queria saber a sua opinião sobre essas tecnologias se você acha que é palpável se são coisas que que devem que é questão de tempo ou se acha que pode ter alguma coisa que inviabilize mesmo o desenvolvimento dessas tecnologias bom o tório eu acho que ele tem ele tem futuro sim o tório ele funciona também via fissão mas ele ele é um gerador de material físio também porque o tório ele captura o nêutron e vira urânio né que aí é físio então é um reator que a gente chama de gerador também né regenerador ele produz material físio durante a operação e nós somos talvez a segunda maior reserva de tório do mundo então isso também é uma vantagem talvez a sétima de urânio mas a a segunda maior de tório se eu não me engano é algo assim então acontece o seguinte o Brasil já fez uma opção de uma tecnologia e desenvolveu muita coisa nessa tecnologia então para dar esse passo são alguns anos né então eu não vejo isso a curto prazo não eu vejo a longo prazo talvez nem a médio a médio prazo eu vejo essa esse tipo de escolha de reatores baseados a urânio 235 se consolidando com o H3 mas é médio prazo né e talvez aquelas usinas do nordeste né que é uma coisa que está no radar aí do governo sempre teve desde a época lá do governo Lula e agora voltou porque é uma forma também de você fazer usinas menores deslocais sem ter que ter a transmissão o reator a fissão ele vai sair também porque tem muita gente investindo e o mundo todo está mexendo nisso mas o tempo que isso vai demorar vai depender muito mais da parte de engenharia da coisa porque a parte do processo de geração de fusão confinamento do plasma isso tudo tem andado com uma certa velocidade ainda que não na velocidade que se esperaria o grande projeto que é o ITER é um projeto como é que é o termo em português vários países se juntando para um consórcio um consórcio de vários países para fazer essa pesquisa então mesmo assim isso tem atrasado eles de tempos em tempos fazem postergando os resultados que eram para ser entregues porque é uma área bem complicada mesmo mas além disso tem toda a parte de engenharia de conversão do calor em energia elétrica num ambiente daquele que aí é uma nova um novo desafio muito grande isso tudo tem que andar e eu também não vejo a médio prazo assim estando no nosso dia a dia e da parte de fusão nuclear você acha que algum dia vão conseguir não eu até acho que vão vão você acha que é viável para chegar na nossa distribuição é bastante tempo menos de 30 anos eu não acredito não é que tem um primeiro processo de conseguir fazer porque hoje pelo que eu vi até hoje é que conseguem fazer num período muito pequeno e a energia que é gasta para fazer a fusão é muito maior do que você consegue através do resultado então você tem que matar essa energia para confinar o plasma e tal mas ainda que tenha um rendimento energético positivo e eu não sei se eles já atingiram eu tenho a impressão que já até mas o problema na minha visão vai ser transformar aquilo num processo gerador ainda que você consiga manter e controlar todo o processo de uma forma estável é um processo muito mais complicado que a fissão então vai ser mais difícil mesmo de a coisa acontecer agora a fissão ela teve uma grande vantagem que ela teve um grupo de pessoas muito boas trabalhando numa emergência que foi a guerra nuclear então todo mundo teve o ferme que começou a trabalhar e depois juntou muitos cientistas geniais que de vez em quando tem uma leva assim que consegue fazer a gente dar grandes saltos então eu a coisa agora ela está tão especificada coisa tão profunda que talvez não seja nem possível mais dar esses grandes saltos em termos de colaboração em termos de juntar mentes para fazer trabalhar em algo muito específico exatamente cada um tem um conhecimento muito específico conhece muito daquela área mas você fazer um projetão desse grande você precisa ter uma capacidade de gerenciamento muito grande porque são várias áreas e por ser muito mais complexo tem que ser uma pessoa muito especializada então aí que eu não acho que seja tão fácil de sair um projeto como saiu o projeto Manhattan que meio que dominaram essa parte nuclear lá foi onde se estabeleceu de forma assim que olha já estamos prontos para fazer isso virar comercial o projeto Manhattan terminou sei lá em 45 e você vê o nosso reator aqui ele já foi comprado em 56 1957 ele entrou em operação então foram 10 anos para um reator que foi cedido na verdade foi cedido esse reator para nós pela ONU no projeto Átomos para a Paz e se você fosse fazer uma aposta assim você acha que energia nuclear como um todo ela tem maior potencial de resolução desse problema do carbono ou até por exemplo até pela própria fusão mesmo você não teria material radioativo enfim você tem mil questões você acha mais viável uma solução para a questão climática e até para a geração de energia que está em expansão países estão se desenvolvendo você acha que existe uma tendência de dar solução vir mais desse setor nuclear ou você acha que ainda está muito distante e outros setores que nem energia solar e eólica e outras energias alternativas vão ter que dar conta disso então eu acho que se você juntar essas energias renováveis com esse tipo de energia de base com menos emissão de carbono acho que pode ser uma coisa muito interessante é por isso que eu chamei atenção daquela história de você ter backups para as energias renováveis com as usinas modulares pequenas porque aí você está casando as duas você não tem nem uma usina muito grande que pode gerar tantos problemas então você resolve essa parte de diminuir um pouco o risco e você está trabalhando com uma fonte renovável então eu não acredito numa solução só não mas eu acredito que ela é peça-chave isso eu acredito assim como acredito que a solar e a eólica também são peças-chave para a gente conseguir melhorar um pouco essas coisas eu imagino que daqui alguns anos você os carros elétricos vão ser maioria e você precisa dessa energia não tem jeito vai ter que sair de algum lugar então acho que todas as fontes que não são muito agressivas vão ter que ser usadas isso eu acho que é meio que irreversível agora de país para país eu acho que a nuclear vai ter um papel mais importante menos importante a China por exemplo tem uma aposta de que está construindo várias usinas nucleares a China aposta que essa é a solução para ela para não ter poluição mas aí também é uma opção política que o país tem que fazer é um tema complicado do ponto de vista político eu até entendo que quando tem um acidente fica difícil para um político bancar aquilo talvez na China seja mais fácil mas aqui não foi em 2011 o programa nuclear estacionou e como é que está para finalizar sempre queria ver contigo como é que está a questão de financiamento de projetos e financiamento de pesquisa nessa área aqui no Brasil é muito difícil é uma área que por ser mal vista também acaba tendo um investimento meio pequeno por causa disso como é que está o que eu acho que é o grande problema dessa dessa área hoje em dia é o envelhecimento a gente não tem renovação dificilmente você vê contratação acontecendo então você vê as pessoas todas que foram treinadas na Alemanha na época do programa nuclear que tiveram uma experiência muito grande elas estão se aposentando e a gente não está conseguindo fazer a transferência do conhecimento isso é um problema que depois vai ter que ter um investimento novamente governamental muito grande se é que é possível recuperar essas coisas como eu falei é sempre difícil você ter acesso a algum tipo de conhecimento que você precisa desenvolver ao longo dos anos então a experiência é muito importante e esse investimento ele vai ser muito difícil do governo fazer olha vamos quando todo mundo sair ele vai ter que renovar todo esse conhecimento aí vai ter que ser uma coisa muito muito mais forte do que agora mas eu diria que existe ainda uma pequena dificuldade de você conseguir um financiamento mas você tem outras fontes você pode recorrer por exemplo a eletronuclear se ela tiver se você conseguir mostrar que ela tem interesse nisso ela pode te te ajudar mas é se você esbarra em alguma coisa que tem tem relação com com meio ambiente aí você já fica com um problema mais sério ainda que exista hoje muitos ambientalistas que defendem a energia nuclear como forma de diminuir o carbono mas existe ainda parte dos ambientalistas que se vestem lá com a roupa de Tyvek que bota a máscara e vai protestar então dependendo de onde você está tentando acessar existe mais ou menos problemas mas se você vai nas agências de fomento eu acho que não acho que não tem isso aí você está no meio científico mesmo e não tem muito problema mas ir atrás de outras formas de financiamento é sempre mais difícil assim quando para esse episódio mesmo a gente aprofundou mais mas eu sempre fui sempre tive essa noção da energia nuclear como algo muito negativo com vários aspectos negativos mas também acho que é uma área estudando eu vi que a coisa é muito mais complexa e muito mais interessante do que eu imaginava também mas acho que tem esse vácuo técnico também da população entender entender os riscos entender os benefícios entender as condições do aquecimento global acho que todo mundo está falando de aquecimento global mas eu acho que a solução para isso às vezes exige um diálogo com áreas distintas com fontes de energias distintas investimentos distintos eu acho que a questão do aquecimento global é um baita de um problema mas eu acho que as pessoas querem uma solução muito simples para ele eu acho que é essencial a gente começar a olhar de forma mais racional acho que a energia nuclear é bem isso muita emoção e é difícil mesmo até o mesmo estava vendo um vídeo de Fukushima outro dia eu falei caramba tive que esvaziar a cidade e tudo mais mas a gente tem que entender isso também os perigos mas acho que tem que olhar de forma racional para as tecnologias todas e sem pesquisa sem investimento em pesquisa a gente não desenvolve nada que a gente está usando aqui agora para gravar isso existiria e não compra é o tipo de conhecimento que você não compra é o tipo de tecnologia que você não compra agora uma coisa interessante é que isso também remonta às origens ela tem muita muita influência militar na origem desse tipo de energia e sempre foi projeto secreto e isso foi se mantendo então a falta de transparência na área existiu durante muito tempo até que em Chernobyl se percebeu que a falta de transparência foi fatal para o acidente tomar proporções maiores então se você vê a diferença de Fukushima foi um acidente muito mais transparente eles avisam olha nós vamos liberar água que está contaminada no oceano e já fizemos então é tudo muito mais transparente e isso ajuda por incrível que pareça a gente tomar contato com as limitações ajuda mas realmente Fukushima era um acidente que não estava previsto ter um tsunami maior do que a barreira de contenção e que arrancasse os tanques os tambores de diesel porque o terremoto rompeu toda a transmissão elétrica e entrou geradores mas o tsunami que veio depois derrubou os um acidente nuclear derrubou os armazenamentos de diesel um acidente nuclear ele tem diversos fatores que vão se somando e a teoria lá do queijo que você junta todos os buracos e aí dá o problema é complexo beleza Frederico obrigado mais uma vez pessoal a gente vai ficando por aqui e até a próxima valeu pessoal obrigado Frederico e aí Obrigado.